Você tem uma perspectiva, que é um futuro do ponto de vista da telefonia, já que é uma plataforma que exige uma certa condição econômica para você ter acesso, seja através de telefone, de banda larga, de negatava. Me parece até que a tecnologia internautas hoje supera as pessoas que têm que vir a cabo no Brasil, é uma coisa bem baixa, que se propôs. Então, acho que o futuro da internet vai depender, primeiro, dessas plataformas de acesso. Esse é um ponto. E, segundo, da questão mesmo de conteúdos. Que conteúdos vão ser oferecidos para a rede? E aí, eu acho que vocês que estão hoje no curso de jornalismo terão um papel, já tem um papel fundamental para pensar e construir esses conteúdos. indiretamente, enquanto a rede, vocês já vão fase com os fotologues da rede, bloggers, né? Sem querer ou sem perceber, talvez, já atuam no sentido de estar exatamente contribuindo com um certo, com um conteúdo específico. Eu acho que o grande problema, hoje, é que não é mais a falta de informação que a gente tinha há mais ou menos um século atrás. O problema é o excesso, né? E a internet, talvez, contribua muito com esse excesso. Se você não se preparar, né? A gente fica, às vezes, querendo encontrar as respostas certas, mas acho que a grande sacada é fazer a pergunta certa. Qualquer Google da rede, você sabe disso, na hora de consultar. Então, assim, qual é a pergunta que deve ser feita para uma melhor inclusão digital, que não potencializar, talvez, uma lacuna escolar tradicional, que já existe, que o computador pode suprir com relação à ordem. Acho que esse, num país como o nosso, será um grande desafio para se fazer uma inclusão digital plena, e não simplesmente disponibilizar o equipamento. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.